O que é isso? A grandeza é a nossa carreira. Igual a Atos, nos porto. Rápido, Keron! Estou ouvindo! O corredor, por aqui. Me segue. Cuidado, Keiru! Por aqui! Rápido! Por aqui. Deve ter uma saída mais pra frente. Entra! Rápido! Luther! Estão vindo de todos os lados. Nosso povo tá preso no porão. Vai ser um massacre. Há saídas do segundo e terceiro andares. Corram até lá e pulem no rio. Cadê o Simon e o Josh? Não sei. Nós nos separamos. Estão vindo do andar de cima também. Seremos pegos do fogo cruzado. Temos que correr, Marcos. Não podemos fazer nada. Nós temos que explodir, Jericho. Se o navio afundar, irão evacuar e nós podemos escapar. Você não vai conseguir. Os explosivos estão lá no fundo do porão. Tem soldados por toda parte. Ela está certa. Sabem quem você é e farão de tudo pra te pegar. Vai e ajuda os outros. Eu te alcanço depois. Marcos! Eu não vou demorar. É o fim de Jericho. Salve nosso povo, Marcos. E eles causarem problemas. Não dá mais, Kara! Salve a tua vida! Salve a Alice! Não! Não vamos deixar você pra trás! Não é, Kara! Não vamos abandoná-la! O que está fazendo? Não vou te abandonar! Kara, não! Não se mexe! Não deveria ter feito isso. Vai colocar a Alice em perigo. Vai logo antes que eles voltem. E você, o que vai fazer? Eu cuido disso. A Alice é o que importa. Eu não quero te deixar, Luther. Não se preocupe. Eu alcanço vocês na fronteira, tá? Agora vão e tomem conta uma da outra. Eu vou me morrer lá fora, Kara! Abre! Abre a porta! Você tá bem, Kara? Sim, eu tô bem. Não podemos ficar. Vem baixo, vai embaixo! Vem comigo! Porra, meu trói! Por favor, não atire! Não atire! Não fizemos nada de errado! De novo! Marcos, você não solta! Vai, corre! Depressa! Não fizemos nada de errado! Nós temos que perder! Vamos ter de novo! Vamos ter de novo! Segura! Pare! Atenção! Aí vem eles! Parado aí! Nos rendemos! Nos rendemos! Vamos! Atire! Marcos! É o Marcos! Vão, agora! Rachem os outros! Josh! Corre! Por aqui! Macha nova! Te alcanço depois! Olha ali! Vamos sair! Nós salvamos Alice! Pare! Que era? Levanta! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Lúter! Lúter! Lúter, não! Lúter, não! Lúter, não! Vocês vão ter que terminar essa jornada sem mim, Alice. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Eu era uma máquina! Você me deu uma família! Toma conta da Kara! Promete pra mim! Promete pra mim! Tchau! 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 Não se mexa! Vai te juntar aos outros! Não se mexa! Não se mexa! Não se mexa! Vou bancar o herói! Marcos! Não! Vamos! Temos que ir embora! Mataram ele! Tem centenas de androides no interior do navio, senhor! Tirei eles! Sim, senhor! Evacue o navio e retire os homens! Ainda não acabou! Tirei! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto